A CIDADE NO BRASIL 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 A finalidade da nossa reunião foi tratar da questão do Mensalão Para uma demonstração para a sociedade que nós queremos que o Mensalão seja votado nesse primeiro semestre A gente tem que estar em cima, porque a população, a população mesmo, esquece, né? Esquece, esquece sim, esquecer a máfia dos sanguessugas, a CPI do Banco do Estado, o Daniel Dantas Engraçado que nem vocês, nem uma parte da imprensa e nenhum demonstra eles tenham lembrado Esquece, eles não estão preocupados, tem tanta outra preocupação É só a gente perguntar para as empregadas da gente, você já sabe que tem outras preocupações Ah, claro, elas estão super preocupadas com a nova coleção da Chanel Que bom que nós temos cidadãs engajadas e comprometidas com as questões sociais que afligem o povo brasileiro Viva o Brasil! Viva o Brasil! Essa questão do Carlinhos Cachoeira, que está sendo veiculado na mídia, que é outro caso de corrupção, né? Pode ser que a divulgação desses casos, nesse momento, seja realmente uma estratégia para abafar a vontade do povo de que o Mensalão seja julgado Claro, a vontade do povo Viva o Brasil! Mas peraí, eu podia jurar que o escândalo Cachoeira tem absolutamente tudo a ver com essa história de Mensalão? Vamos voltar um pouquinho à história Vamos voltar então, dez anos no tempo Nomeado pelo então governador Antony Garotinho, Valdomírio Diniz era presidente da Loterde A loteria do estado do Rio de Janeiro Em 2002, era feito um vídeo no qual o Valdomírio supostamente exige propina do contravitor Carlinhos Cachoeira Nossa, o Cachoeira já aparece aqui? Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso É, só que parte da imprensa já deu a dica que a cobertura jornalística do seu governo Não será tão tranquila quanto foi a do seu antecessor tucano Fernando Henrique Cardoso Não deu outra, o Lula não tinha nem 15 dias de governo quando a revista V já deu a primeira alfinetada Dizia que o governo era desorganizado, que o Brasil estava pedido sem FHC E que já pipocavam os primeiros questionamentos da opinião pública E é ainda em 2003 que a nossa história começa de verdade Em janeiro, o governo federal representado pelo ministro-chefe da Casa Civil, José de Seu Nega demonstra em Storris a pasta de secretário nacional de justiça E o que aconteceu aqui está errado O pronunciamento de hoje jogou gasolina na chama É, jogou mesmo Lembra daquele vídeo do Valdomiro de 2002 com o Cachoeira? Depois de dois anos de gravado o vídeo, olha só, oportunamente aparece E o Valdomiro agora trabalha em uma surga-under de baixo do centro da terra chefia do governo federal Aí a Veja coloca o Valdomiro na conta do Diceu E resolve pedir a cabeça dele Em fevereiro de 2004, através de uma medida provisória O presidente proíbe a existência de bingos e jogos de azar no Brasil A medida deixa o bicheiro Carlinhos Cachoeira virado no cão Bens a Deus A revista que gosta de bancar a guardiã da moral Pessoas muito comprometidas com questões sociais Nem deu bola E continuou a sentar vara no governo Lula Mas em 2005, um vídeo produzido graças ao trabalho de Jair Martins Uma ex-funcionária da Agência Brasileira de Inteligência É tipo a ciência do Brasil Mostra um funcionário dos Correios recebendo propina A mando do deputado Roberto Jefferson A Veja, sem ter um elo pra ligar o caso do governo Na dúvida, começa a insinuar que toda corrupção Porque só o Brasil é novidade E é culpa do governo Lula Ava! Alvo de acusação dos Correios Roberto Jefferson diz a Veja que o PT pagava mensalão Termo que ele mesmo inventou Diz que tudo era um grande esquema Que de ser ou seria um mentor Mas admite que não tem como provar Aliás, até hoje não consta nenhuma prova concreta sobre o mensalão Nem movimentações bancárias Nem escutas telefônicas Na falta de provas A Veja deixa a imaginação rolar Muitas suposições, especulações Mas quando se é a revista de maior circulação do país Você só precisa encender as tochas E dar um empurrãozinho pra ela A tal da opinião pública Todos vocês gritem comigo Viva o Brasil! Viva o Brasil! A imprensa transforma a denúncia sem provas Em condenação política E como se fosse um parlamentar A Veja pede a cassação do Diceu Mesmo só sem provas O Conselho de Ética segue tendência E pede pela cassação O STF questiona Achando que a história ainda tá muito mal contada Mesmo sempre o direito de defesa Diceu acaba cassado Fica inelegível por oito anos A Veja decreta do enterro do PT E passou ano tentando requentá-lo o escândalo Mas ainda sem provas Fica difícil, né? Tentaram fazer o candidato do PSDB Geraldo Alckmin emplacar Ressustaram a FHC Até vender a revista por um real O grupo abriu e tentou Mas Alckmin toma pau de novo E Lula é reeleito Chega 2007 O Mosquiteiro demonstra em stories É a bola da vez da revista Olha o nosso cartão aí Tanto pimpão na matéria da Veja Não era a primeira vez que a revista Promovia o senador do DEM E nem seria a última Sem nada de suspeito A Receita Federal arquiva o processo Que investigou José Diceu O STF aceita parcialmente A denúncia feita contra ele Pela Procuradoria Geral E rejeita por unanimidade As acusações de particulado Até agora Nenhuma prova apareceu 2011 chegou E os réus entregam suas alegações finais Com suas defesas ao Supremo O relator do processo Joaquim Barbosa Apresenta o relatório do caso Enquanto isso José Diceu Denuncia invasão do quarto de hotel Onde estava hospedado Na mesma semana A Veja publica vídeos do local Muitas teorias conspiratórias Suposições Insinuações Mas adivinha o que ela encontrou? Pois é Nada Ô Lúcio Fala professor Eu peguei o texto ontem da lei Para analisar Não pega ninguém não Pode mandar brasa aí Vou fazer o que você quer Mas isso aí Para mim não regulamenta nada 2012 Depois de 3 anos de investigação Estouro para São Monte Carlo Da Polícia Federal A TV trapaça as espionagens De informação e chantagem Envolvendo um contraventor Um espião A Revista Veja E o senador queridinho Da Revista Veja Que teve seu primeiro registro Lá em 2002 Finalmente vem à tona A Veja envolvida Até a testa no esquema Faz de conta que não existe O vídeo foi na verdade Uma vingança de Demóstenes Contra José Dirceu José Dirceu Teria vetado a pretensão De Demóstenes De ocupar um cargo No Ministério da Justiça O vídeo do Mensalão Apareceu pela primeira vez Na Revista Veja A reportagem foi assinada Por Policarpo Júnior Segundo notícias na imprensa Policarpo aparece nos grampos Da Operação Monte Carlo Em mais de 200 conversas Com Carlinhos Cachoeira Quanto ao vídeo do Mensalão Sempre se pensou Que foi feito Por empresários do Paraná O autor da gravação Teria sido Jairo Martins Um homem conhecido em Brasília Por fazer trabalhos de espionagem E que aparece nas gravações Da Polícia Federal Em conversas com Cachoeira Essa questão do Carlinhos Cachoeira Que está sendo veiculado na mídia Que é outro caso de corrupção 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 Pode ser que a divulgação desses casos Nesse momento Seja realmente uma estratégia Para abafar A vontade do povo De que o Mensalão seja julgado Aba! Com certeza me sinto traída Com a figura dos Demóstines Que para nós é um símbolo Era o homem que combatia Todas as ilegalidades Meu lema Justiça Agora Todas as peças se encaixaram Hoje Dia 2 de agosto Começa o julgamento do Mensalão Segundo especialistas Justamente pela ausência de provas E de caráter Por parte dos acusadores Não haverá como condenar os réus Como os interessados Vão transformar um julgamento Técnico Em uma condenação política Se o seu principal veículo De mobilização Não só perdeu o crédito Como também está envolvido Até o pescoço Nas redes sociais Com robozinhos Para fazer uma tuitação bombada E ganhar destaque Na página do Twitter É preciso fazer com que Uma hashtag seja repetida Uma quantidade enorme de vezes Por muitos usuários O que não era tão simples Então Qual o truque? Vaidade No Twitter existem vários perfis Anunciando uma forma De você conseguir mais servidores E de fazer você mais popular Você só precisa vender A sua alma a um bot Esse bot vai usar os perfis Para retweetar uma mensagem Automaticamente Através de cada perfil Que aceitou suas condições Temos aí um tuitaço artificial Moral da história Antes de sair por aí Brincando de papagaio de pirata Procure entender direitinho O que está acontecendo De verdade No seu país Não é questão de julgar Ou não julgar É exigir um julgamento Correto Sem beneficiar nenhum Grupo político Mesmo porque De denúncia em denúncia A gente continua esperando Que outros casos mais antigos Sejam apurados e julgados Uma máfia das sanguessugas Nessa é hot Até a próxima URG